Música Um projeto de lei aqui da Câmara de Guarulhos quer reforçar as restrições ao fumo usado no narguilê. A proposta prevê multas para quem vender o produto em embalagens que não contenham o alerta para os malefícios. O projeto elaborado pelo vereador João Barbosa do PRB quer desestimular o uso do narguilê, que vem se popularizando entre os jovens. Temos informações que estudos comprovam que o narguilê é prejudicial à saúde, tanto quanto ao cigarro ou talvez até pior. Quando o jovem vai fumar, o aroma agradável, passar por um processo na água, parece que não é tão ofensivo, parece que não é agressivo. Mas uma sessão de narguilê em uma hora, num cachimbo, em uma hora é equivalente a 100 ou a 200 cigarros. De acordo com o texto, as embalagens do fumo deverão ter alertas sobre os malefícios do produto. O aviso determinado pelo Ministério da Saúde tem que ocupar 30% da parte frontal do objeto. Atualmente, uma norma da Anvisa que regulamenta a lei federal já prevê sua obrigação para produtos como cigarro, charuto e o próprio narguilê. Mas, caso a proposta do vereador seja aprovada, quem desobedecer vai ter de pagar uma multa ao município. A lei tem que entrar em vigor, sim. Eu espero que isso seja aprovado aqui na casa e o prefeito esteja sancionando, como é o cigarro. O cigarro também traz essas informações. O jovem também tem que ter ciência de que isso é prejudicial à sua saúde. Não é porque tem um aroma agradável que ele não seja desorientado, que ele não tenha a orientação ideal, adequada. Porque não é só sentar e fumar, não é só sentar e usar isso aí. Ele tem que estar consciente de que isso aí é prejudicial. Os fabricantes e comerciantes de Guarulhos vão ter 180 dias para se adequar. Quem for pego vendendo fumo sem o aviso adequado pode pagar multa de 3.100 reais. Em caso de reincidência, o valor dobra. Obrigado. Obrigado.